Morre o artista príncipe grego. Nação Zulu é regida por uma mulher. O painel discute mudanças na monarquia japonesa. Faleceu nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, o príncipe da Grécia e da Dinamarca, marinheiro e artista Filipe, duque de Edimburgo, esposo da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Nascido em 10 de junho de 1921, na ilha grega de Corfu, ele era o único filho do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Buttenberg. O rei da Grécia, tio de Filipe, foi forçado a abdicar quando Filipe ainda era um bebê e a família teve que fugir para Paris, chegando a ter dormido em um berço feito de caixa de laranja. Aos sete anos, Filipe mudou-se para a Inglaterra, vindo a ingressar na Marinha Real Britânica aos 18 anos, graduando-se como um dos melhores cadetes na Royal Navy College, seguindo uma ativa carreira militar. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, o oficial Filipe estava em missão na Baía de Tóquio. O marinheiro conheceu sua prima, a princesa Elizabeth, em 1934, em um arranjo de casamento de família. O príncipe Filipe renunciou ao título real grego, tornando-se cidadão britânico para que os dois pudessem se casar, em uma cerimônia realizada na abadia de Westminster, em 20 de novembro de 1947, com cerca de 200 mil convidados presentes e outros 200 milhões ouvindo a cerimônia pelo rádio. O pai da então princesa Elizabeth, rei George VI, também deu-lhe um novo título, o de Duque de Edimburgo, pelo qual ficou mais conhecido por toda a vida. Quando o rei George VI morreu em 1952, a princesa Elizabeth tinha apenas 25 anos, e seu apoio à agora coroada Rainha Elizabeth II, como seu consorte, foi crucial. Reservado e discreto, ele ajudou a modernizar a Casa Real inglesa e defendeu várias causas sociais, tendo sido co-fundador da Royal Academy of Engineering, que promove a excelência em engenharia e educação, foi o primeiro presidente do WWF e criou o Prêmio Duque de Edimburgo, para incentivar os jovens a praticarem esporte de aventura e ao ar livre. O príncipe também era um devotado amante das artes e notório pintor, produzindo inúmeros retratos e paisagens ao longo das décadas, sobretudo a óleo, alguns dos quais foram mantidos em sua coleção particular e outros expostos, sendo provavelmente o mais conhecido deles a tela The Queen at Breakfast, de 1965, um retrato notavelmente afetuoso e informal da Rainha enquanto ela aprecia seu café da manhã, e leu um jornal na sala de jantar do Castelo de Windsor. O príncipe pintor era amigo próximo do artista inglês Edward Sego, com quem realizou uma expedição à Antártida, retornando com várias pinturas. Interessado também por arquitetura e design, ele foi o presidente da Royal Mint Advisory Committee, onde ajudou a supervisionar os designs de moedas, selos e medalhas, tendo lançado uma moeda comemorativa ao início do reinado da Rainha Elizabeth II. O casal teve quatro filhos, Charles, príncipe de Gales, Anne, princesa real, príncipe Andrew, duque de York e o príncipe Eduardo, conde de Wessex. Além da Rainha e seus quatro filhos, ele deixa oito netos e dez bisnetos. A família real inglesa recebeu condolências de chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo, inclusive de Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira. O monarca da nação Zulu na África do Sul, o rei Gudio Sualitini, faleceu no último dia 12 de março, gerando grande comoção não somente na África como no mundo inteiro. O falecido rei Gudio Sualitini, Kaber Kuzulu, foi o rei mais poderoso e influente na África do Sul, reconhecido pelo governo sul-africano de acordo com a cláusula de liderança tradicional da constituição daquele país e um expoente da liderança real tradicional, não apenas na África do Sul, mas em todo o continente africano, tendo colocado seu reino no mapa mundial. Sua majestade ascendeu ao trono a 3 de dezembro de 1971, após a morte de seu pai, o rei Cipriano Beku Zulu, passando a ser o oitavo em Goiama, o rei dos Zulus. No entanto, quase um mês após sua morte, a sucessão ao trono Zulu ainda não aconteceu. Isto porque, diferente da maioria das monarquias hereditárias, especialmente europeias, na monarquia tradicional Zulu, o sucessor de um monarca deve ser aquele, entre os filhos mais velhos de suas sete primeiras esposas, a quem o monarca nomear como seu sucessor. Ocorre que nenhuma nomeação foi feita durante sua vida e, após seu falecimento, na quarta-feira subsequente, seus advogados leram seu testamento diante da presença de 200 membros da realeza Zulu, que também não constava neste documento a indicação por parte do falecido monarca de seu sucessor. Neste caso, caberá à família real Zulu reunir-se e eleger quem será o próximo rei de uma nação que corresponde a um quinto da população sul-africana. O monarca deixou seis esposas, agora viúvas, e cerca de 25 filhos, entre os quais o mais cotado para a sucessão era o príncipe Letuctula Zulu, encontrado morto por seus próprios seguranças no complexo residencial onde morava na cidade de Joanesburgo. Com o falecimento de Letuctula, o príncipe Misuzula Zulu, o filho mais velho do seu casamento com Mantufon Bidlamini, que atualmente está cursando estudos internacionais em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, é considerado o mais cotado para suceder o falecido monarca. Apesar destas probabilidades, na prática, o próximo rei Zulu pode ser qualquer um de seus filhos habilitados à sucessão e, quando o anúncio for feito, pode confirmar as expectativas ou revelar-se uma grande surpresa. Enquanto isso, a rainha Mantufon Bidlamini, nomeada pelo falecido monarca como a grande esposa, foi declarada regente da nação Zulu durante o interrédio, conforme comunicado pelo primeiro-ministro tradicional da nação Zulu, príncipe Mangosuto Butelezi, após uma maratona de reuniões de membros da família real Zulu e os advogados do falecido rei Goodwill Solitini. Mantufon Bidlamini é filha do rei Sobuza II e, portanto, irmã do rei Imsuat III do reino de Esuatini. A nação Zulu é herdeira do implacável povo africano que, sob o comando do rei guerreiro Chaka Zulu, seu fundador, impôs a maior derrota da história ao exército colonial britânico, na Batalha de Itzsandluana, em 22 de janeiro de 1879, quando o exército Zulu, armado apenas com lanças e escudos de couro, matou mais de mil soldados britânicos em um único dia. A nação permaneceu como um protetorado britânico semi-independente até ser fundida com a província sul-africana de Natal, dando origem à atual província de Quasulu-Natal, em 1994. Como resultado desta fusão, o papel de chefe de Estado do monarca Zulu passou à nova província de Quasulu-Natal, na qual desempenha constitucionalmente papéis cerimoniais de Estado, como a abertura do parlamento provincial, assim como em monarquias parlamentares europeias atuais, além de administrar as questões internas do seu povo, enquanto a chefia do governo da província reino é exercida por um primeiro-ministro, o que dá à monarquia Zulu um status privilegiado, além das outras monarquias subnacionais reconhecidas na República Sul-Africana como reinos tradicionais, sendo o monarca Zulu, na prática, um rei estadual de fato e de direito. O fato é que, hoje, uma das mais importantes monarquias africanas, tradicional, absoluta e patriarcal, tem seus mais de 10 milhões de súditos sendo regidos por uma mulher. A Casa Imperial do Japão é atualmente a mais antiga dinastia reinante da Terra, com mais de 2 mil anos de sucessão ininterrupta, e seu monarca, apesar de possuir poderes políticos bastante limitados, como na verdade sempre foi ao longo da maior parte da sua história, sobretudo no chamado Shogunato, é um símbolo de unidade nacional, além da maior autoridade moral do país. No entanto, o chefe da mais tradicional e respeitada Casa Real do mundo atual, o Imperador Naruhito, de 61 anos, tem apenas 3 herdeiros, seu irmão, o príncipe herdeiro Fumihito, de 55, seu sobrinho, o príncipe Isarito, de 14, e seu tio, o príncipe Itachi, de 85 anos. O imperador e a imperatriz Massako tem também uma filha, a princesa Aiko, de 19 anos, mas segundo a lei de sucessão imperial de 1947, as mulheres não podem reinar por si mesmas, apesar de outras mulheres já haverem ascendido ao trono do crisânteno ao longo da história da mais antiga monarquia reinante atualmente, sendo a última, a imperatriz Goussa Kuramashi, que reinou de 1762 a 1771. Além disso, a lei de sucessão imposta pelos Estados Unidos ao Japão após a Segunda Grande Guerra desmantelou a aristocracia japonesa e dissolveu ramos menores da família imperial, reduzindo a nobreza japonesa apenas à família imperial central, de modo que hoje as princesas do Japão não têm escolha a não ser se casar com plebeus. E segundo a mesma lei de sucessão, para se casarem com plebeus devem renunciar aos títulos e status real. Visando solucionar esse problema e assegurar a continuidade da monarquia japonesa, o governo japonês instalou um painel para discutir mudanças na lei de sucessão. O painel reúne especialistas em várias áreas e apresentará suas conclusões ao parlamento. O ex-presidente da Keio University, Atsushi Seiki, foi escolhido para presidir o painel pelos outros membros, que incluem Tetsuro Tomita, presidente da Est Japan Railway Company, e Mayumi Ohashi, professor de direito da Sofia University. O painel discutirá sobre dez pontos-chave, entre os quais destacam-se a inclusão de membros femininos ou matrilineares na linha de sucessão, a regra atual que exige que as mulheres que se casem com plebeus renunciem aos seus títulos e a habilitação de ramos cadetes da família imperial japonesa. A população japonesa está cada vez mais favorável à permissão de sucessão de mulheres ao trono do crisântemo, com 85% dos entrevistados em uma pesquisa da Kyodo News realizada na primavera passada apoiando a mudança. No entanto, os conservadores do Partido Liberal Democrata no poder relutam em fazer mudanças significativas nas regras de sucessão imperial. O sistema imperial do Japão remonta ao século V e houve apenas oito mulheres monarcas na história entre os séculos VI e XVIII. O assunto da sucessão imperial é uma questão importante sobre a base da nação japonesa, declarou o primeiro-ministro Yoshihide Suga em um pronunciamento. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. e fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.